Aí, já começou, já começou o segundo tempo Já começou o segundo tempo, olha lá rolando a caminhão do gol, mas já tem um choque ali de cabeça por cabeça Voltou na frente, pegou a goleira, pegou a goleira do Tiradentes E aí, pegou a goleira do jogo, pegou a goleira do jogo no dia 13 do ano E aí, pegou a goleira do jogo no dia 13 do ano